Música Estamos conhecendo mais um do que se trata aqui, quem fala é Márcio Barros e meu fiel ladrão, rogue, o que você tá jogando, Cixinha? Do que que eu tô jogando? Eu comecei de rogue no normal, aí eu joguei o primeiro, sei lá, uma, duas horinhas de jogo, aí eu vi que tinha troféu de terminar no Nightmare. Eu falei, ok, vou terminar Nightmare de cara, aí eu refiz um mago, eu comecei com um mago pro Nightmare. Então é isso aqui com o mago Sushi, estamos jogando Dragon Age Inquisition, eu estou jogando no Xbox One e o Sushi no PS4, e a gente vai tentar fazer um ampassão aqui desse jogo, é muito complexo, vamos tentar a árdua tarefa de tentar resumir isso em 30 minutos. Vamos ver. Vamos lá. Mas assim, eu queria começar perguntando, Sushi, você já teve algum jogo tirando Dark Souls que você só queria ficar jogando ele durante, sei lá, meses e nunca cansa comigo? Bind of Isaac. Sério? Bind of Isaac? Sim. Bem, eu cansei depois de ter jogado, sei lá, 60 horas de uma semana, mas eu normalmente não canso dele. É, eu tive isso com os jogos da Bethesda, né, o Fallout 3 e o Skyrim eu joguei, é exaustivo. O Skyrim eu enjoei e não terminei, o Fallout 3 eu fiz tudo. É, eu prefiro o Fallout 3, cara, eu acho o Skyrim, a quest principal dele era muito fraca, né, e até alguma série de quests... Cara, eu não fiz, você tem noção que eu não terminei, eu fiz três missões dela. Eu fiz o mínimo pra prender os gritos, nunca mais fiz missões da história. Mas eu estou assim com Dragon Age Inquisition, cara, eu tô com, vamos ver aqui, ó, 32 horas, eu estou, acho que, quase chegando na metade da quest principal, mas eu não quero que esse jogo acabe, cara. Ele não me cansa, eu só tô fazendo ele. É engraçado você dizer isso, Marcio, porque eu tô com 14 horas, um pouquinho do jogo, e eu tenho a sensação que eu não fiz nada no jogo, o que me dá um pouco de desespero, porque eu vim me perguntando, por exemplo, onde que eu enfiei todas essas horas da minha vida, porque eu não senti que eu gastei isso nesse jogo, pelo que ele me deu, sabe, até agora? E eu não sei se isso é bom. Bom, vamos lá, só pra gente não ficar empacado aqui, ó, eu tô num forte, e eu acabei de puxar pra Inquisição, né, que é a força motriz do jogo, né, como se diz, o clã, a guilda que você pertence, e aqui eu tenho, é como se fosse um forte que eu peguei aqui, é um cenário isolado, o jogo era dividido em diversos cenários isolados, né, e aqui você vê esse Fog of War, que eu ainda não liberei do terreno. Sim, é diferente do Skyrim, que é um mapa gigante só, esses são vários mapas diferentes, em pontos diferentes do mundo que se passa o jogo. E eu gosto disso, porque se fosse um único mapa, eu acho que não seria tão bem feito do jeito que é, né, porque cada cenário é bem diferente do outro, então não cansa. É difícil fazer um mundo coeso grande. Sim, sim. É mais fácil fazer do jeito que eles fizeram, e por isso eu dou mais valor pra quem consegue fazer um mundo inteiro interessante. Sim, sim. É o que é difícil, né, ainda não teve muito jogo que conseguiu fazer isso, né. Mas só pra mostrar aqui, ó, o que eu liberei, então, cada mapa você tem diversos locais de interesse, e ele vai marcando aqui, por exemplo, quando tem o X é que você já fez a quest daquele local, né, pra você conseguir situar aqui. Tem diversos locais que eu ainda não fiz, essas tendinhas aqui, ó, são acampamentos que você pode estabelecer naquele mapa, e ele serve pra dar fast travel e também recuperar o seu HP, poções, tudo. No caso, nesse mapa tem dois, eu só consegui até agora um, e eu tô no forte aqui, eu vou pra uma área mais genérica aqui do jogo, pra gente explicar mais ou menos o funcionamento. É, a primeira área lá do jogo, o Márcio, que é gigantesca, ela é a maior mesmo, ou você chegou a encontrar outra do mesmo nível? Eu acho que tem outras do mesmo tamanho. Eu acho que aqui ela é um... São divididas em estruturas, né, tem mapas que são pequenos, médios e grandes, né. Eu acho que Hinterlands, que é o primeiro mapa que ele te solta, eu acho que é um tamanho grande, mas tem outros do mesmo tamanho, assim. É só uma perguntinha, Márcio, a versão de Xbox não tem em português? Tem, tem. Vão me xingar quando eu estiver assistindo esse vídeo, é que eu, cara, eu sempre esqueço, eu sempre jogo em inglês e eu esqueço de mudar a configuração do console. Mas assim, só pra gente explicar, ó, todo acampamento que você monta tem essas tendas, o local pra você equipar poções, e o jogo, ele tem essa mecânica meio Dark Souls da vida, anota aí no bingo, que você tem o número X de poções, no caso eu tô com 12 agora, mas o jogo começa com 8. E se acabar, acabou. Você não consegue recuperar o HP dos seus personagens. Você consegue com a poção de regen, né, de regeneração. Ah, não, mas você tem que ter uma poção, né. Sem poção ele não recupera o HP. Não, sim, mas eu tô dizendo que tem outras maneiras de encher a vida. Então o jogo, se você for louco igual ao Sushi, e querer jogar no Nightmare, é bem difícil, cara. No normal, ele já apresenta um pouco de dificuldade. Aí que eu vou discordar de você, mas não quero ser babaca, porque eu não joguei o segundo, eu joguei, sei lá, uns 80% do primeiro, e uma das coisas que eu não gostei no primeiro é que o combate era ridiculamente fácil. Tipo, fácil ao ponto de eu ficava apertando o X, e eu passava tudo do jogo, sabe? A gente já vai entrar nesse merda de combate. Só pra explicar aqui, ó, tem uma parada que é muito interessante, que é as requisições, né, cada área tem sidequests, né, mini, não chega nem a ser uma sidequest, é uma mini sidequest, né. Então você tem, por exemplo, é específica de cada área. Então o Storm Coast é o mapa, o Main Watchtower, você vai, por exemplo, tem um mapa que eu tava, que tava tendo uma praga de zumbis. E aí essa oficial aqui, que ela fica no acampamento, ela fala, ela que puxa, né, essas requisições, e ela fala, ó, seria interessante pro nosso exército desenvolver uma fórmula pra combater essa praga de zumbis. Então você tem que encontrar no mapa cadáveres e outras ervas pra desenvolver uma poção. E aí você ganha um tipo de poder pra abrir novas telas, tudo. Isso eu achei bem interessante, toda caravana tem. Agora do combate, vamos ver se eu consigo chegar aqui em algum lugar, que eu já limpei bastante dessa área. Enquanto você vai procurando, eu vou falar rapidinho a minha opinião sobre o combate, que no primeiro eu achava extremamente fácil, sem graça, blá blá blá. Nesse eu acho que melhorou, tipo, você assistir e participar do combate tá um pouco mais divertido. Só que no normal eu tava achando a mesma coisa, sabe? Tipo, a visão tática não serve de nada, porque, quer dizer, serve serve, mas não precisa, porque já é fácil sem ela, sabe? E eu achei meio bobo. Aí no Nightmare, eu tô achando bem justo, sabe? É, a gente comentou no vértice, né? O combate, ele é bem focado naquele molde de MMO, né? Onde você segura um gatilho e todas as armas dão dano por segundo, e enquanto você tem uma barra de mana ou de estamina que você executa esses skills, né? São poderes que você usa naquele momento. Cara, eu acho que esse tipo de jogo, ele é muito mais story driven, né? Você tá, a força motriz por trás do jogo e você saber o que vai acontecer com os personagens, os diálogos, o combate, apesar de ser uma coisa que você faz, sei lá, 80% do jogo... Então, ele tem que ser bom, cara. Não, e ele é bom. Eu achei o combate do Dragon Age Inquisition muito bom. Ele é ok. Eu não sei, eu acho que você tá querendo, exigindo do combate que ele fosse algo, sei lá, a gente sempre bate na tecla do Dark Souls, é um ótimo combate. É que não é que eu queria que fosse Dark Souls, eu queria ter mais ação sobre as ações dos personagens, entendeu? Eu acho que esse combate estilo MMO, assim, entre aspas, que você tem botões pra skills, eu acho que tira um pouco da minha ação sobre ele, parece que eu não controlo ele direito, sabe? É, ele já é meio que uma evolução do que era o combate do 2, misturado com o primeiro, né? Que a qualquer momento você pode apertar um botão e ele vira um RPG isométrico com batalha por turno. Então, ele consegue agradar os dois pontos. Mas eu indicaria pras pessoas jogarem do hard pra cima porque o normal, a não ser que você simplesmente queira passar pro jogo, aí o normal é ok, mas se você quer, tipo, um desafio, se sentir desafiado pelo jogo, pelo menos, eu indico do hard pra cima porque o jogo exige que você use a visão tática porque você tem um controle melhor sobre os personagens e as ações dele e que nem você falou, tem poções limitadas, né? Se você for sem Tactic View, você vai ganhar uma luta ou outra, mas logo, logo, vai acabar as suas poções. Então, com a visão tática, você consegue economizar mais poções e andar mais tempo, assim, acaba sendo melhor. Eu tô me divertindo mais jogando assim, pelo menos. Deixa eu só mostrar aqui pra galera como funciona a tela de poder, né? Aqui, ó, você tem diversas, como se diria, classes específicas dentro do que você escolheu como guerreiro, mago, ladrão, tudo. É, classes de prestígio, isso quer dizer? Sim. E aqui, por exemplo, ó, eu acabei de subir um level aqui. Então, por exemplo, o Black Wall, que é o meu personagem que ele combate o guerreiro com arma de duas mãos. Então, você tem uma série de skills aqui, que nem eu falei, você mapeia isso nos botões de contexto. E deixa eu ver aqui, acho que eu já fiz... Ah, aqui, deixa eu só dar um upgrade. Beleza. E aí você escolhe uma classe. Aqui, você pode proibir esse personagem de usar um tipo de skill ou colocar como preferido. Ele vai usar mais vezes, né? Por exemplo, Tactic Settings. Aí você coloca desabilitar, que se você não quiser, o ataque preferido dele ou deixar normal. E aí o próprio... A própria IA vai se encarregando de rotacionar os golpes. Aqui você tem os atributos que eu não senti muito pra que serve nesse jogo. É, tem a descriçãozinha. Se for na parte de atributos, você tem um botão que você vê a descrição, né? Cada um faz. Não muda muita coisa. É mais pra ter uma ficha de RPG nos personagens. E aqui o Behaviors, né? Que eles deram uma bela de uma podada. Nos outros, você conseguia colocar, por exemplo, o arqueiro pra ficar sempre tantos metros do grupo pra funcionar meio com ou como um batedor ou como uma retaguarda, né? E aí quando chegasse um inimigo próximo, ele sacava a arma melee e atacava. Eles deram uma podada. Agora você controla quanto de reserva o cara vai deixar de mana antes de usar uma poção, se ele vai seguir o personagem principal, quantas poções ele vai deixar sempre de reserva pra ele não consumir tudo e deixar você sem nada. Ou HP também. Eu não curti tanto isso, mas a IA do jogo eu achei tão boa que... Então, eu discordo de você, Márcio. Jogando na dificuldade difícil, o cara tem que fazer o que você pede pra ele fazer, senão vai dar merda. Porque, tipo, pros magos... Eu tô jogando com mago, eu tô com dois magos e um arqueiro no grupo. Então só tem um guerreiro que é personagem com vida. Os outros são frágeis. E, tipo, duas porradas, eles morrem. Então eu preciso que eles fiquem na retaguarda e o cara... e o cara na frente chamando a atenção. Eu acho que o ideal sempre é a primeira vez que você vai jogar algo e jogar no normal, né? Não, eu tô jogando de boa. É frustrante, cara. Não, não. É frustrante porque a inteligência artificial é ruim. É isso que eu tô falando. Eu consigo jogar de boa. Só que, do nada, a inteligência artificial, em vez de atacar, ela resolve correr na direção do inimigo e cola nele. Por que você tá fazendo isso? Sabe? Tem horas que a inteligência artificial fica maluca e faz uns negócios que não tem sentido, sabe? Eu tô tentando achar um combate aqui, cara. Tá difícil. Eu tô coletando as ervinhas aqui pra fazer essa sidequest. O jogo, ele também tem um sistema de você criar armaduras, armas, poções, né? Conforme os materiais que você vai coletando. Não é obrigatório pra quem não curte esse tipo de mecânica. Mas você consegue comprar, acabar comprando tudo também de vendedores, né? Mas eu aconselho a coletar porque você consegue os itens meio únicos e raros com essas esquemáticas. O que você achou da mecânica de escanear o ambiente, Márcio? Então, esse jogo, ele bebe muito do Witcher 2, né? Inclusive, até a parte do menu aqui, quando você entra pra item, é muito parecido, cara. O Witcher 2, ele tem esse esquema desse escaneamento também? Sim, sim. O Witcher 2, quando você aperta o L3, eu não lembro se é o L3, o R3, ele pulsa aquele medalhão de lobo que ele tem no pescoço, né? E aqui no Dragon Age você aperta ele também. Ele tem a mesma mecânica e idêntico. E aí ele dá um highlight em tudo que você pode interagir no ambiente. É, eu não joguei o Witcher 2, mas do Dragon Age eu achei bem ruinzinho, cara. Ah, eu gostei, cara. Por exemplo, já existia, desde o Baldur's Gate, né? Você segurava o Alt e ele dá um highlight em todos os itens. tudo que você... Não, ele aparecia igualzinho. Tipo, você aperta, ele dá uma silhueta em volta do... É, faz um pulso, aí tem um som. Se fizer um somzinho, quer dizer que tem algo perto de você, só que você não sabe onde você está, porque não aparece no mapa. Então você tem que ficar girando a câmera e pulsando para achar o negócio. Depende, depende. Quando é item de quest, ele dá um... Ele dá uma seta nesse pulso e aí você consegue... Mas e se for o baú, se for qualquer outra coisa, é raro esses itens que aparecem as setas, né? Sim, são itens de quest, né? Ou quando é item mundano, aí você tem que realmente procurar, mas... Porque, tipo, que nem eu estou na primeira área lá ainda e ela é meio amarelada o chão, né? Que é de terra. E o contorno do jogo é amarelo. Aí eu nunca enxergo a porra do contorno dos itens no chão, sabe? Eu não tive em nenhum momento de problema com isso, não. Ó, vamos mostrar o combate aqui, ó. Você segura o botão, então ele vai dando o golpe melee ou... O golpe padrão do personagem e aqui os botões mapeados ele vai dando as skills. Eu achei que o combate, apesar dele não ser tão estratégico, ele nunca se torna algo chato. Por exemplo, Fallout 3, que é um jogo que eu amo, chegou uma hora que eu não aguentava mais o VATS. com aquele slow motion, mostrando a cabeça explodindo. Eu acho que o Dragon Age ele consegue, ele cumpre bem essa parte de deixar o combate sempre rápido. Eu já prefiro jogar ele no tático. Porque eu jogando no tático me incomoda menos o seu fato que eu não controlo o personagem. Eu me sinto meio que um comandante dando ordens pra eles. Quando eu tô jogando o modo mais ação, me frustra ver que o personagem é tão travado do jeito que é. Eu vou tentar achar mais algum combate aqui pra tentar fazer o combate tático. Outra coisa que deixa eu só mostrar rapidamente aqui o menu como que funciona. Por exemplo, armas, né? Aí aqui eu achei que ele tem uma parada ele é bem otimizado nessa parte quando você tem uma outra arma e você aperta o botão pra comparar ele já mostra certinho a arma as diferenças a arma pra cada personagem que cada um pode usar você pode trocar o menu a qualquer momento inclusive quando essa pessoa não tá na sua par e você vai pra um vendedor você consegue acessar todos os personagens isso eu achei bem legal pra você saber. Mas sabe uma coisa que eu não gosto do inventário desse jogo, que não dá pra usar o D-pad pra navegar nele? Ah, sim. É porque o D-pad é só pra trocar personagem, né? E você dá toquinho pra baixo na lógica que é muito ruim, cara. É muito ruim. Não, demorou pra acostumar mesmo. Esse jogo ele é um dos únicos que na tela inicial quando ele aperta lá press o botão que agora trocou, né? Não é mais start é um símbolo pelo menos no Xbox se você apertar qualquer outro botão geralmente funciona esse não você tem que apertar o botão exato na tela de início lá você tem que apertar o start senão não avança ele é bem ele é bem rigoroso nessa parte dos botões uma coisa que está rolando aqui que eu acho bem interessante são as conversas os diálogos entre os personagens da sua party cara, tem diálogos memoráveis umas coisas muito engraçadas e agrega bastante pra história pra quem joga desde o primeiro tem muita curiosidade ainda mais se você tiver o Varric na party que ele é tipo um bardo e ele sempre tem uma história interessante pra contar engraçado que ele é escritor e dá pra achar os livros deles os capítulos dos livros deles sim você vai achando os capítulos é muito legal inclusive ele faz um fanservice absurdo pra quem jogou o 2 eu não vou dar spoiler aqui mas pra quem jogou o segundo Dragon Age vai adorar o que eles fazem aqui nesse jogo é como se fosse um prelúdio mesmo o Dragon Age 2 fosse só um pequeno prelúdio pra esse jogo que é muito mais grandioso o que você está achando das missões do jogo até o momento não da história em si mas o que você acha espalhado pelo mundo que você ajuda as pessoas e acha cartas que te dão dicas e coisas do tipo eu acho que ele consegue balancear tem missões que são aquele clichêzão de RPG tipo tem uma do fazendeiro não sei o que você fez ele vai lá um boizão meu que eu esqueci o nome é tipo um búfalo me chorar com boi ele sumiu eu preciso que você traga ele e aí é aquela missão de escoltar que geralmente é um saco em todo jogo missão de escoltar é um saco e aí você faz essa missão e logo em seguida tem uma outra missão bem parecida que o cara fala que ele tem um bode que é premiado que era o bode favorito da família dele e que o bode se perdeu e aí você fala putz mais uma missão de escoltar e na hora que você marca o bode você começa a trocar ideia com o bode e é uma missão muito surreal cara é tipo e aí o bode pega e fala ok eu vou voltar pra casa tipo você não precisa escoltar ele então eu acho que ele consegue intercalar bem essas missões mais clichês de jogos de RPG é porque das 14 horas que eu joguei do jogo eu fiz bastante missão assim é mate 10 aquele bicho pra pegar carne ou feche os rifts ou pega aquilo faça isso sabe muita coisa sem contexto sabe e tipo é marca de missão que não acaba mais cara e tipo é missão que eu não faço ideia de onde que eu peguei porque que eu tô fazendo sabe aí você tá sendo muito crítico do jogo por exemplo essa missão de matar dois bosses pra pegar carne não é sem conter não é dois não é dez é dez quando você vai numa vila de refugiados que foi atacada e tá todo mundo passando fome os caras estão num alojamento sim e aí ele pede é uma única vez eu tô falando que é o tipo de missão que tem entendeu são missões simples que não tem muita história não tem muito contexto são só ações pra você fazer sabe é mas é assim dá pra terminar o jogo sem fazer nenhuma delas não eu sei Márcio mas as side missions estão ali e a gente tem que analisar elas só vamos fazer só porque falar não a side mission não precisa pra história então ela pode ser um lixo não é assim mas eu não achei o lixo cara achei divertida a side mission vou tentar fazer uma batalha aqui no tático e vai ser a primeira que eu não fiz nenhuma desde que eu comecei então você tem um gatilho pra acelerar o tempo né enquanto você dá as ações tem como afastar tem dá pra você afastar a câmera e dá pra dar zoom você jogou o jogo inteiro assim sim um combate ou outro assim quando eu vejo assim ah dois carinhas de boa eu vou lá e vou sem sem tático mas todos meus é com tático deixa eu opa acho que eu fiz tá então aqui seleciona nossa mas o andamento do jogo não fica muito mais devagar fazendo assim fica né mas eu preciso como eu falei eu me divirto mais porque pra mim quebra esse lance do personagem lento e quebrado tira isso eu consigo aturar mais o combate do jogo e pra dificuldade que eu tô jogando eu preciso fazer isso sabe o que eu não acho ruim porque eu quero um desafio desse jogo achei interessante que é bem um acelerador de tempo mesmo se você dá um eu adorei eu adorei como funciona o combate tático do jogo esse lance de você você comanda todo mundo você aperta um botão e o tempo acelera é mágico é interessante é que eu realmente eu gosto mais do modo normal é mais rápido de você poder rotacionar e combate em tempo real eu acho mais pro meu estilo eu acho mais interessante o que mais que a gente pode falar desse jogo tem a montaria aqui polêmica montaria você chama no menu a qualquer momento a epona esse cara esquema de level o que você tá achando no caso isso eu achei legal você pode você tem diversas montarias que você vai ou comprando ou achando no caso eu tenho é um alce é um alce e você muda a cor de cavalo você tem aquele dracolisk que é como se fosse um velociraptor misturar com dragão mas o que você achou das montarias mais perfumaria eu usei quando o jogo me deu pra fazer aquelas missões de corrida e não pretendo usar nunca mais eu vou te falar também que eu prefiro eu acho gostosa a exploração desse jogo eu acabo nem usando muito também a montaria eu prefiro eu com o meu grupo eu acho que o personagem podia ser um pouco mais rápido fora do combate porque são áreas muito grandes e fica meio foda essa velocidade lenta do personagem pra andar tudo isso e a montaria é tão ruim quanto a do Skyrim não é legal usar eu vou pra outro cenário aqui porque esse aqui tá muito chuvoso eu quero botar outra coisa flã chuvoso uma coisa que faltou nesse jogo passar em tempo então eu também senti falta disso ele não tem passagem de tempo então por exemplo tem um cenário que sempre vai ser ensolarado o outro vai sempre ser nublado um vai ser sempre de novo um jogo que preza tanto pela beleza do ambiente faltou isso daí uma coisa que eu não gostei também toda a tela de load você tem um deck de cartas que você vai rotacionando pra ler e cara tem coisa mega interessante e aí quando você vai ler ele some e fica preto e aí o load fica gigante nessa tela preta não faz sentido nenhum no PS4 não tem isso não sério no Xbox One tipo toda vez eu tô lendo aí ele sai fica preto como tá agora e aí nessa parte demora então eu não entendi porque que eles fizeram isso sendo que eu podia tá lendo em vez de tá tela preta bom é no lado não parece tela preta pra mim não é tipo as cartinhas dá pra ler uma se eu for rápido duas talvez depende tem umas que o texto é muito gigante e não dá tempo mas essa é a minha única reclamação pra versão do Xbox eu achava que tinha em todos mas então como você falou não tem no PS4 isso aí é um ponto a favor tela preta com o simbolozinho ali ah ok acho que aparece mesmo agora que você falou eu lembrei eu reconheci a tela aqui a gente tá em Hinterlands cara esse cenário é muito lindo esse jogo tá com os gráficos lindíssimos a iluminação tá boa você não gostou dos gráficos é um jogo da geração passada bonito você tá maluco esse jogo é muito bonito os personagens Márcio não tão grande coisa vamos concordar a parte de fazer o personagem tá bem foda mas quando você vai ver assim tá ok eu achei que os gráficos tão lindíssimos olha isso cara e o mais interessante onde você tá vendo você pode ir lá e se enfiar e se embrenhar a exploração lembra bastante Skyrim de você tentar quebrar o jogo escalando montanha que é tipo uma parede e o seu personagem vai andando meio metro por segundo esse daqui eu já fiz praticamente tudo desse mapa ele é bem vasto assim quer dizer não fiz tudo agora surgiu umas novas quests pra cada personagem você vai habilitando então eu não vou mostrar aqui pra não dar spoiler é tem as missões tipo de missões de lealdade né sim é tipo as missões de lealdade do Mass Effect mas eu já fiz praticamente tudo aqui e o que mais que falta a gente falar em Sushi de Dragon Age Inquisition da história a gente não falou muito né o que você tá falando dela até o momento assim então pra quem jogou o 2 não é um spoiler a gente até comentou no no vértice né o jogo começa naquela tela de menu com uma fila de magos e outra de templários né caminhando e quando você aperta o botão tem uma explosão né é um cônclave que tava reunindo praticamente quase todos os magos e todos os templários pra tentar chegar num acordo né porque eles estavam em iminência de entrar numa guerra o Márcio não foi pro dragão ainda eu tô vendo aqui é eu não fui eu tomei um couro eu vou falar nisso vamos lá vamos pro dragão pra mostrar pra galera cara eu tô no level 12 ou 13 é impossível matar dragão por enquanto eles são muito apelões cara eu no Nightmare nem sei se eu vou encarar eles cara é interessante falar que são 10 dragões no jogo né e eles estão espalhados pelo cenário e se você feri-lo por exemplo você machucar a asa do dragão a pata e ele fugir e depois quando você encontrar ele ele vai tá mancando isso é bem interessante eles fizeram uma inteligência artificial eu lembro na época que eles estavam o diário desenvolvedor lá e aí eles fizeram uma inteligência artificial pro dragão e tudo então ele ele quebra parte do cenário né o jogo é feito na Frostbite né a engine do do Battlefield então o dragão ele bate a asa você vê poeira pedra rolando é bem legal cara mas você não quebrou nenhum cristal do Verk ainda Márcio eu já quebrei 3 cristal do Verk do Verk o que tem que quebrar não é cristal é o ah sim é o Red Lirium né isso não essas missões do Verk eu ainda não fiz ah eu já fiz porque eu quebrei 3 eu falei não é possível como é o Márcio não fez isso aqui o dragãozinho cara é muito bonito eu fiz isso aí eu pontei ali vi o dragão eu falei ok eu fui embora não é eu cheguei a lutar com ele eu consegui machucar a pata dele só que ele tem um bloco de vida pra cada membro né um pra cada asa um pra cada pata tem você consegue rotacionar os ataques certeza porque eu não enfrentei mas o vídeo que eu vi de gente enfrentando era uma barra de vida só você só focava em partes diferentes ele tem uma parte pra cabeça outra eu não sei se você eu acho que é isolado assim e ele tem um um tanto de vida integral assim é que ele só vai vir me atacar se eu chegar numa parte X aqui do cenário deixa eu correr esse foi o único que você achou até agora não eu achei um outro também que ele tava caindo na porrada nossa eu tomei uma bola de fogo bonita ele tava caindo na porrada com o gigante e eu esperei ver quem que ia sair melhor e o gigante conseguiu arregaçar o dragão só que não matou e o dragão fugiu aí eu fui e matei o gigante mas até agora foram só encontrei dois por enquanto deixa eu ir em direção a ele é eu não sei como é que eu vou fazer com esse cara com tanto personagem em frase preciso achar mais membros da party que eu não achei ninguém isso eu achei legal tem muita gente pra você recrutar e muita gente secreta entre aspas bem de acordo com o que você vai tomando de ação você pode recrutar muitas pessoas que não necessariamente vão entrar pra sua party mas eles entram pra inquisição isso libera isso é bem legal ó aqui ó pata dianteira traseira asa você pode marcar a cabeça vou tentar bater na asa nessa perna essa arma aqui que eu tenho eu acho que ela é a dragon slayer por isso que eu tô dando bem mais dano que eu consegui habilitar agora há pouco a outra coisa que a gente não falou é o conselho de guerra na sua base o conselho de guerra me deixa triste por uma coisa a Liliana não ser um personagem jogável sim e não ser um par romântico também é porque ela gostava tanto dela no primeiro sim inclusive no primeiro ela era meu par romântico e sempre estava na minha party tem personagens que é igual o Mesefaction tirando dois que você não podia todos eu coloquei a Liara meu par romântico for life não é o Mesefaction também aliara para sempre e nesse eu achei meio caído os personagens que você tem interesse romântico a Cassandra que era o personagem que até então eu estava investindo meu personagem não concorda em nada com ela a visão de mundo dela é completamente diferente da minha e agora eu não sei quem eu vou investir eu tô acho que mais propenso a Josephine que é a a parte da diplomacia da inquisição quem que você está investindo? eu por enquanto eu conheço poucos personagens mas por enquanto eu estou pensando na Cassandra vamos ver o que vai dar né é talvez para você talvez com você sei lá você curta mas eu cara tudo que ela fala eu discordo eu não consigo eu sou o cara bem de boa caraca até que eu estou conseguindo dar dano será que eu vou matar o dragão no final do vídeo aqui é então nesse concílio de guerra a gente começou a falar e desvirtuou olha que engraçada a diferença do jeito que você joga o seu personagem de escudo ele não tem um kite habilidade de defender ali para fora eu sem isso não sobrevivo mas nem fudendo eu preciso bloquear para fazer a armadura ixi o mago o mago deitou ah não ele ainda está com o escudinho de proteção caraca está complicado esse dragão o fogo está bonito será que ficou alguma mecânica do jogo de fora que a gente não falou ainda a gente falou de fazer poções de fazer armas falou da mesa a gente não falou direito da mesa e a gente não falou também da história começou e não terminou então tem esse conclave e aí quando junta todos esses magos templários tem uma explosão e morre para adjunto todo mundo e só você sobrevive e quando você acorda você está sendo acusado você é um dos suspeitos de ter feito essa armação e você acorda com a sua mão com o poder de fechar portais e diversos portais se abrem pelo marco portais para a dimensão dos demônios para sempre com essa prota-demônio e aí você tem que montar essa inquisição para tentar fechar que morreu o líder dos templários e o líder dos magos que é da religião morreu o líder dos magos então tipo foi puto que pariu sabe aí tem a inquisição que está tentando restaurar a ordem no meio desse caos do caralho e eu achei legal e interessante esse âmbito da política o jogo tem muito esse lance do Game of Thrones de você tentar persuadir os remanescentes de todas as facções provar que você que a sua causa é justa então tem muita politicagem nesse lance da mesa de combate que a gente acabou falando por cima você tem a opção de mandar espiões mandar diplomatas ou mandar o comandante do exército você escolhe o jeito que você vai resolver essas questões o que geralmente são coisas pequenas sim sim morreu é complicado ainda não sou páreo para o dragão mas assim eu acho interessante por exemplo tinha uma side quest que era um nobre estava reclamando que depois da guerra tinha muito elfo em volta das terras dele ele queria que esses elfos fossem expurgados de lá porque ele odeia elfos tal 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 e aí você pode ou mandar o exército escurraçar os elfos ou mandar o seu diplomata conversar com com os elfos e falar ó a gente tem aqui um forte vocês vão ser bem recebidos se vocês entrarem para a nossa causa ou você pode mandar um espião e ameaçar esse nobre e falar ou você deixa os elfos de boa aí ou a gente vai te envenenar alguma coisa vai acontecer com você alguém da sua família então eu acho bem interessante esse jeito essas mini missões que ele te dá eu achei bem legal é eu estou curioso para ver para onde a história vai dar eu fiz poucas missões da história mas estou curioso para ver quem vai sair disso tudo dessa trama que o jogo ele é bem político quero ver para onde essas tretas vão e para encerrar a gente não falou o jogo ele é bem como seria a palavra condensendente acho que está certo no âmbito de você morrer e não ser tão penalizado ah não é esse download ele praticamente salva antes de cada batalha se eu morrer ele download sim você nunca sente que puta meu progresso de 10 minutos atrás 15 minutos atrás foi perdido ele sempre está em constante autosaving ele tem dois autosaves ele sempre deixa dois sim mas o mesmo assim eu salvo constantemente sempre que eu faço alguma coisa vou dar uma salvada mas o autosave dele já se provou cara bem eficaz e o bom também eu não sei se é no Xbox One ou não é assim mas tipo no PS4 eu estou jogando se eu apertar lá o botão de fechar o jogo e desligar o videogame e ligar no outro dia e voltar exatamente onde eu parei ah sim sim o autosave dele é bem bom nessa parte mas é isso é difícil falar de Dragon Age um jogo cara tão complexo com tanta coisa assim em 30 minutos aqui que a gente já passou até dos 30 pra não ficar gigante a gente também não falou da mecânica dos mapas aqui que ele tem diversos minigames dentro dessa exploração né tem lunetas que você encontra e você tem que mapear constelações é um minigame que você tem que cruzar os traços por exemplo tem um desenho de uma espada e você tem que usar as estrelas e desenhar uma espada com analógico sem cruzar sem usar o mesmo rádio é um pouso bem simplesinho quando você falou pra mim a primeira vez eu só pensei caralho vai ser difícil mas não é bem facinho de fazer depende tem uns que cara eu tive que olhar tutorial pra como fazer porque era impossível eu só fiz 3 por enquanto os 3 foram bem de gol depois você vai ver que você tem que desenhar uma caravela começa a caravela foi bem de bom então eu não sei teve uns 3 já que eu tive que olhar cara no youtube eu fiz a espada dragão e caravela e foi tranquilo era muito difícil depois vai complicar e você me confirma depois nossa tem muita coisa a fazer no mapa você marca pontos específicos você acha uma caveira que é tipo uma luneta que você procura por fragmentos no mapa eu ainda não descobri pra que servem esses fragmentos depois que você coleta e o que me preocupou são os coletáveis que não aparecem no mapa que são os tipo mosaico e garrafa de vinho sim então não é bem garrafa de vinho são diversas bebidas que você vai encontrando e eu não sei se é um spoiler eu já descobri o que acontece com os dois você quer que eu fale ou não? não, não, não fala não quero tentar descobrir eu achei já metade dos mosaicos vou ver se eu acho todos desse lugar é bem legal cara o que acontece tanto com o mosaico quanto com essas bebidas que você vai encontrando é muito interessante eu diria que o jogo um pouquinho antes da metade ele tem uma reviravolta absurda de arrepiar assim é muito foda e cara é foda não dá pra falar assim mas eu tô adorando a história cara eu queria estar animado como você eu tô adorando esse jogo pra mim game of the year agora que a gente já jogou tudo que saiu no ano mesmo pra mim eu acho que não entra nem em top 5 pra mim é o jogo do ano disparado eu me vejo jogando essa porra até ano que vem e ainda depois pegando ele de vez em quando pra fazer uma side quest ou outra eu tô muito dentro desse mundo eu tô gostando mais dele que eu gostei do Orangin mas eu não tô gostando tanto quanto eu gostaria eu tô meio que preso nele por causa do meu toque de tentar completar tudo nossa tem tanta coisa pra fazer eu quero fazer essas coisas eu fico preso nesse ciclo de mais de completar coisas do que jogando pro prazer mesmo e eu queria eu queria sei lá menos side missions e mais trabalhadas talvez sabe que eu achei que muita coisa e muita coisa sem contexto só pra dar conteúdo assim sabe e o combate tá legal tá bem melhor pelo menos do que é que nem eu falei apesar de ser o que você mais faz durante o jogo além de conversar com as pessoas o foco dele acho que é mais essa parte da história então o combate ele poderia ser melhor com certeza mas eu acho que ele cumpre o seu papel de ser algo que é prazeroso você nunca não é um combate irritante né ou truncado devagar mas é que nem tipo você passa por ele sabe isso eu não acho necessariamente uma coisa boa eu queria muito mostrar a base principal mas eu não posso porque senão vai ser um spoiler muito grande então por favor não faça então a gente vai encerrando o nosso do que se trata por aqui ouçam também o Vertice a última edição que é o número 41 42 42 42 pode crer que a gente também falou de Dragon Age então talvez algumas coisas que ficaram de fora desse vídeo falam mais a fundo lá então tá mais completo lá e vice-versa deve ter coisas que a gente também não falou lá e tem aqui os dois se completam consumam tudo gente exatamente não deixem de clicar no joinha do vídeo se inscrever no canal acessar jogabilidad.de dá um abraço e mandar paçoca pela caixa postal então é isso até o próximo do que se trata tchau 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 tchau